A nossa equipe esteve lá na cidade de Catanduva, acompanhando a veterana, mais uma transmissão do Max Ogero, Lauro Gabriel do Couto, para a vitória da veterana por 1 a 0. Um primeiro tempo equilibrado, onde a Francana conseguiu iniciar com ações de ataque mais contundentes do que a equipe da casa, apesar de algumas bolas escapulirem aí, ter um mini contra-ataque, mas a defesa da Francana conseguiu aí, a gente vê nas imagens, se posicionar muitíssimo bem, nada de um susto muito evidente no início da partida. Mas, depois, com o avançar do primeiro tempo, as ações ficaram mais efetivas no meio de campo da Francana para conseguir o domínio de bola e, claro, chegar ao gol do adversário. Aí os primeiros chutes da Francana, indo a gol, buscando aí o resultado, já aos 15 minutos, a Francana com oportunidades mais evidentes de chegar ao gol da equipe do Catanduva, e a equipe conseguiu o seu gol aos 30 minutos de jogo, num bate-rebate dentro da área e a bola acabou sobrando para entrar devagarzinho para o gol e fazer aí o gol que deu a vitória para a veterana. Outro destaque da partida, Samuel Sintra, foi, claro, a defesa do pênalti do Marlon no segundo tempo, aos 40 minutos, a veterana acabou vacilando dentro da área, né? E o goleiro Marlon pegou defesa do chute do Dodô, tanto na cobrança como no rebote, uma defesa em dois tempos do goleirão da veterana, dando, portanto, uma credibilidade muito grande aí para o trabalho sendo feito na preparação dos goleiros e uma tranquilidade para a veterana poder alcançar o resultado. Esse é um dos momentos, um minuto antes do gol, essa jogada aí em que a Francana chega na área, e aí sim o lançamento em que vai originar o gol da veterana, dando resultado, portanto, positivo fora de casa, depois do empate em casa, contra a equipe da Intra de Bebedouro, a Francana alcançando, portanto, esse gol por 1 a 0. Resultado importante, né Samuel? É, em determinado momento, né, antes da conclusão da rodada toda, da terceira, da quarta rodada da competição, a Francana chegou a estar entre a terceira melhor campanha na classificação geral, com 67,6% de aproveitamento. Com o fechamento da rodada, obviamente, com os demais resultados, ela caiu, né, para a décima primeira colocada, com oito pontos, mas divide aí, é claro, também a liderança, e no próximo jogo tem aí o chamado duelo dos líderes do grupo Francana e Taquaritinga, importantíssimo o apoio da torcida, né? Sim, a torcida vai ter, realmente, um papel importante nesse jogo em casa, contra o Cate, porque é um jogo que define aí, portanto, o primeiro turno da classificação do grupo, e que a Francana, vencendo diretamente o Taquaritinga, pode abrir três pontos. É aquela partida que a gente fez, esse é o lance do pênalti, a gente fala que é aquela partida de seis pontos, né, Samuel Cintas? Você ganha três e tira três do seu oponente. É uma partida que vale, no final das contas, seis pontos. A Francana, o Marlon na defesa aí, essa cobrança do Dodô, a primeira, e depois um rebote, ele acaba espalmando mais uma vez a bola e celebra essa defesa importante aos 43 minutos. Bom, é isso, a Francana tem a oportunidade de fazer a lição de casa em casa, e vencer o Cate, e se ficar aí com uma vitória, a liderança do grupo vai se manter, e pode ser uma das melhores campanhas já do campeonato da Bezinha, nesse primeiro turno da fase de grupos, né, Samuel? E mais uma atração para o amigo torcedor que nos acompanha no JR23, vai ter preliminar, sub-11 e sub-13, às 9 horas da manhã, no estádio Lanchão, antes aí do jogo da Associação Atlética Francana. Então dá para aproveitar e levar não só o incentivo para a Francana, né, que está disputando a Bezinha, mas também para os jovens, né, os garotos, sub-11 e sub-13 da veterana.